Aconteceu agora, o comboio vai mandar reparar, na cidade de Nampula, no mercado do Arresta. A população é mais forte. O comboio parou de carvão mineral. Exatamente nesse momento, como estamos a dizer, na cidade de Nampula, no mercado grosseiro do Arresta. Uma enorme agitação. Não há permissão de passagem do comboio de carvão mineral. População no poder.